. 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 Está dando passagem aqui no Corre Gualcebíades Nós viemos aqui, o show de notícias Está aqui para mostrar para vocês Que não está dando passagem O pessoal apenas abriu lá, retirou Aquele bueiro que tinha sido Feito ali, né, para Que a água possa escoar, né O escoamento da água já está acontecendo por lá Aqui também a PC fez uma Aliás, a água já baixou aqui Não necessita, né, mas continua aqui Está interditadíssimo Aqui não passa de jeito nenhum As opções continuam Sendo as mesmas, né, ou ali Pela Carvalho, ou então Lá pela Esperancinha Mas, por enquanto, nada E aqui Tem o local onde foi Feita a abertura, onde será construída Aqui a galeria, né, serão colocadas As aduelas que estão Ali, que nós já mostramos também Né, e Essa galeria aqui terá 15 Méticos de comprimento por 9 De largura, né, então Infelizmente Não passa por aqui Quem vai lá para o Rio dos Peixes Tabaporã Tem que buscar outros caminhos, né Porque aqui não está passando As opções são essas que eu falei Ali pela Carvalho Pelo fundo É... do cantão Ali da fazenda do cantão Ou então pela Esperancinha, né Para sair lá na estrada De Águas Claras Enquanto isso O pessoal continua improvisando A passagem aqui de barco, né Risco sempre tem Muita gente esperando Do lado de lá É difícil Tá vendo? Tchau 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 Tchau